Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana tem bastante coisa pra mostrar, então senta aí, me aguarde que eu tenho muita, muita coisa pra mostrar mesmo. Eu já vou começar mostrando os batons que eu usei durante essa semana, que deu muita polêmica. Gente, todo final de semana, todo domingo, eu mostro meus batons e os esmaltes que eu usei nos vídeos. Então não há necessidade de ficar brigando em comentário por causa disso, eu escolhi fazer dessa forma. Tem gente que mostra cada vídeo e coisa e tal, mas como eu mostro no domingo os usados da semana, quer dizer que não são só perfumes hidratantes. Eu gosto de fazer isso, eu acho legal ver tudo que eu usei junto e etc. Então assim, podem ter certeza que no domingo vai estar. O esmalte que eu tava usando era o Vult Areia. Eu não tô com ele aqui agora porque ele tá na casa do Gabriel, mas é o Vult Cor Areia, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês os batons e glosses que eu usei. Bom, pra começar, né, o batom da MAC que deu o maior burburinho, que foi esse daqui, ó. O batom que eu já havia mostrado pra vocês no Instagram, mas eu acho que... Eu não sei se vocês chegaram a ver, muita gente também não me segue no Instagram, tá? O batom é esse aqui, ó. Feels So Grand. Ó, dá pra ver direitinho aí. É só dar um print dessa tela que vocês estão vendo. Que é esse aqui. É um vermelho maravilhoso. É um mate super confortável. Eu adorei esse batom, de verdade. Já quero conhecer mais outras cores da marca, porque eu gostei bastante, tá bom? O outro que vocês acharam que era batom que eu tava usando, mas não era. Foi esse aqui, ó. O Margarita de Morango. É, o Lip Tint em Gel da Dylos. Eu adoro esse Lip Tint da Dylos. É o meu favorito, porque ele é em gel. Ele é muito mais fácil de aplicar. Não faz aquela lambança. Já tem um aplicadorzinho. Tem um cheiro delicioso. E o precinho também é bacana. Então, é esse aqui. Eu adorei. Eu tenho o de melancia também, que vocês já viram. Que ele dá aí um... Uma corzinha um pouco mais clarinha do que essa. Então, fica mais natural. Mas esse daqui fica lindo. Uma corzinha mais escura. Daí, eu usei dois glosses. O primeiro que eu usei foi esse aqui, o Lip Injection Extreme, da Too Faced. Eu usei junto com esse Lip Tint. E parece que em cima do Lip Tint, ele arde menos. Mas se ele arde menos, quer dizer que ele tá fazendo também menos o trabalho dele, né? Que é deixar a boca um pouco mais carnudinha. Ele arde um pouco a boca, tá? Já tô avisando. Que se você não gosta dessa sensação, melhor nem comprar. Parece que você passou uma pimenta na boca. A sensação dura pouco tempo, mas tem essa sensação sim. E o outro que eu usei, porque como eu fiquei muito tempo, eu gravei por muito tempo. Aí eu parei, comi e tal, voltei. Foi esse aqui, da Bruna Tavares, o Clear. O Gloss Clear BT Jelly, tá? Eu amo os glosses da Bruna Tavares. São super confortáveis. Hidrata bastante a boca. E os glosses da Bruna Tavares, vocês encontram na Guel Niche, tá? Eles estão com desconto. Então, com um precinho super especial. E ainda tem o meu cupom de desconto, que é o Lídia. Então, vocês conseguem comprar aí os produtos da Bruna Tavares. Agora vai entrar a Mari Maria, Jolie Jolie. Então, a Guel Niche tá super investindo também em área de maquiagem, que eu gosto pouco, né, gente? Então, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês tudo aqui que eu usei essa semana. Eu usei, gente, esse creme de lavanda delicioso da Monange. Na verdade, eu tava com vontade de usar alguma coisa mais confortável. E sempre que eu quero usar algo mais confortável, eu opto pelo creme de lavanda, tá? E esse aqui, em especial, da Monange, é uma delícia. Hidrata muito a minha pele. Ele é grandão, vocês podem ver. Ele tem 400ml. E o preço dele é muito em conta, tá, gente? É muito bacana. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. E gosto demais dele. Gosto demais. E gosto principalmente de usar nesses dias que eu quero usar algo mais confortável. Não abro mão de jeito nenhum. E sempre junto com ele, eu uso essa lavanda aqui. Que eu ganhei de uma inscrita maravilhosa. Essa aqui de 200ml, a Baby Lavanda. Gente, essa lavanda é muito deliciosa. Muito deliciosa. A tampa dela quebrou aqui em cima, ó. Mas graças a Deus, onde fecha mesmo não quebrou. Eu deixo ela num decantezinho pra eu poder espirrar com um negocinho de espirrar. E, ah, o conforto que isso traz é uma delícia. Eu amo de paixão. Então, essa duplinha aqui pra mim é a minha duplinha do conforto. Eu adoro. Adoro mesmo. Aí, gente, eu tenho outra duplinha também que usei. Que foi essa calda aqui de baunilha da Esveda. Que eu falo dela pra vocês desde os primórdios do canal. Eu amo essa calda de baunilha. Ela é mais grossa que um óleo. É... Mas tem a... Depois que você passa, tem uma textura de óleo, sim. Mas eu amo. Ela hidrata demais. Ela tem um cheirinho delicioso de Victoria's Secret. Gente, de verdade. Sempre que eu vou em Ponte Nova, às vezes eu vou lá na... Eu compro sempre na Drogaria Indiana, em Ponte Nova, tá? Aqui em São Paulo eu ainda não encontrei. E sempre que eu vou lá, as moças já me conhecem. As moças que trabalham lá já me conhecem. Aí, essa última vez que eu vi, a moça falou... Ah, você é a moça da internet que as pessoas vêm comprar aqui falando? Falei, é, sou eu mesma. Essa calda de baunilha é deliciosa. Tem outros cheirinhos também, mas daí é só óleo mesmo, não é calda. E eu gosto muito de usar ela com esse Body Splash aqui, Obsessão por Baunilha, da Eudora. Muita gente fala que fixa bastante e tal. E mim, infelizmente, não fixou. Mas eu não cobro muito de Body Splash, não, tá, gente? Se vier, é lucro. Porque Body Splash é Body Splash, né? Em compensação, eu vou mostrar aqui pra vocês que parece perfume. Mas esse aqui, realmente, na minha pele não fixou muito. Mas eu sempre deixo ele... Eu faço assim, né, gente? Os meus Body Splash, colônias e tal, elas ficam numa gaveta aqui no banheiro. Só esses, assim, de plástico e tal. E aí, o que eu faço? O dia que eu tô usando ele, eu tiro e deixo em cima na pia. E sempre que eu tô com vontade de sentir esse cheirinho, eu passo em mim. Então, por isso que eu deixo pra cima, pra conseguir usar melhor. Já esse aqui, essa dupla que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o baunilha real. Vocês lembram que eu comprei esse, o de caviar? O de caviar, minha mãe levou embora. Tanto o óleo quanto o Body Splash, eu dei pra ela, porque ela ficou apaixonada. Ela me chamou e falou, Lizia, que isso? Que cheiro delicioso! Aí eu falei, não, pode levar embora, mãe. Eu tinha usado pouco, mas eu quero comprar de novo, porque aquele cheiro é maravilhoso. E aí, essa semana eu usei esse aqui, que é o baunilha real, que é uma delícia, é uma baunilha muito diferente do que a gente já tá acostumado. Porque esse aqui é uma baunilha bem gourmandzinha, sabe? Esse aqui não, esse já é uma baunilha doce, mas é um doce muito diferente. Gente, eu adoro esses óleos aqui da Nativa Spa do Boticário, mas assim, eles deixam a pele com aquela sensação oleosinha. Então, se você não gosta, passe longe, porque realmente deixa, tá? Mas eu acho que ele tem os cremes também. Os cremes eu nunca experimentei. E junto com ele, eu usei o Body Splash de baunilha real. Esse aqui que eu falei pra vocês, que em contrapartida, parece um perfume, gente. Nossa, ele fixa demais na pele, demais, demais, demais. Esse aqui, em especial, é uma baunilha muito sensual, muito gostosa. É docinha, mas ela tem alguma, não sei se é alguma madeira junto, alguma coisa que deixa ela super diferente. Muito gostosa mesmo, tá bom? Aqui tá até meio melado, que eu tiro lá de dentro do banheiro e deixo aí. Então, até agora foi isso aí de duplinha. Agora eu tenho uma duplinha também pra mostrar pra vocês, com promoção. Bom, esse aqui é o... Ih, como chama, gente? A manteiga da The Body Shop de banana. Olha o tanto que eu já usei. Eu amo o cheirinho dessa manteiga. Amo, amo, amo. Mas tem um porém, gente. Esse dia eu assisti um vídeo da Luma. E ela até comentou que eu tinha gostado muito. Eu usei junto com esse perfume aqui de banana flambada da Tia Rê. É, que a Tia é perfumes agora, né? Então, ela falou, ah, andar com cheiro de banana é muito estranho, realmente. Mas eu gosto de ficar em casa com ele, sabe? Ir até ali. Eu não gosto muito de sair, assim, com esse, não. Com o cheiro de banana, não. Mas eu gosto muito de sentir em mim mesma. Então, eu geralmente uso pra ficar em casa ou pra fazer alguma coisa rapidinho na rua. Esse creme da The Body Shop, ele foi a edição do verão do ano passado. Então, eu acredito que vocês não encontrem mais. Mas esse perfume de banana flambada da linha É de Comer, gente... Ele tem o próprio cheiro da banana flambada. Exatamente. É impressionante. Impressionante. Eu só como banana flambada quando eu vou em restaurante japonês. Ai, peraí que eu vou tentar abrir. E ai, que delícia. Você sente até aquela canela, sabe? Aquele açúcar que eles colocam, aquela canela. É delicioso. E toda linha É de Comer tá na promoção, viu, gente? Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa linha. Eles estão todos na promoção. Acho que eles estão saindo por R$65,00 cada um com 120ml. É um preço muito, muito bacana pra quem quer conhecer aí a linha, tá? E vamos lá. O que mais? Usei esse creme aqui da Victoria's Secret, que é o Summer Days, que eu recebi da SOS Perfumes Importados. Amo, amo. Quem pergunta onde comprar a Victoria's Secret é com a Cris, tá bom? A Cris do SOS Perfumes Importados, eu sempre deixo aqui embaixo tanto o WhatsApp quanto o site dela, tá? Agora ela tem site. Gente, se eu não deixo o WhatsApp aqui embaixo, é porque a loja não atende por WhatsApp, tá bom? Então, quando vocês não acharem o WhatsApp, é porque realmente a loja não atende por WhatsApp. Ah, e esse perfume, eu precisava muito falar pra vocês. Esse perfume eu usei essa semana, que foi o de Prestígio, da linha Candy, da Tipos. E, gente, que perfume delicioso, 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 delicioso. Eu, particularmente, amei o cheirinho que ficou em mim. Fixou muito na minha pele. Eu usei um dia mais friozinho, mas fixou coisa de sete horas na minha pele, tá bom? Então, eu acho o cheiro de coco bem proeminente, mas eu sinto a cremosidade do chocolate também. Nossa, só de falar, minha boca tá enchendo d'água. Só que, dessa vez, eu fui mais esperta e usei um pouco menos borrifadas que usei aquele de marshmallow aquela vez. Vocês lembram, né? Que eu quase sufoquei meu colega de sala. Então, dessa vez, eu usei um pouco menos, mas, assim, fixou o dia inteiro. Eu mexia e vinha, sabe? Aquele cheirinho no meu cabelo. Ai, tava uma delícia. Eu tava... Porque eu passo bem na nuca. Então, tava uma delícia. Uma delícia, uma delícia o cheirinho. Outro perfume que usei essa semana... Ah, esqueci de falar. Nós temos cupom de desconto na Tipos de 20 reais, tá? É só colocar lá meu nome, Lídia. Ah, essa semana eu usei esse aqui, que é o Todo Dia Amora e Flor de Lis. Eu tô tentando terminar com esse aqui, com esse creme... Opa! Tô saindo. Ai, Deus. Tô tentando terminar com esse creme, porque já usei bastante, né? Ele tem um docinho, mas tem um negócio que quebra, sabe? Que eu acho que é essa flor de lis, um floralzinho gostoso. Eu deixo ele deitado, assim. Por isso que na hora que eu abri, já saiu. Porque essa embalagem, ainda todo dia, é muito difícil você apertar pro produto sair. Então, quando tá chegando no final, eu já deixo assim, ó, de cabeça pra baixo. Esses que não tem pump. Outro que usei essa semana, que é muito... O cheiro que fala aqui é o cheiro dele mesmo. Que é Princess, da TB Cosméticos. Gente, é muito delicado esse perfume. Ai, desculpa. Cada dia, gente, eu tenho vontade de usar alguma coisa. Tem dia que eu tô super gourmandzona. Tipo esse aqui da Tipo, de Prestígio, Banana Flambada. E tem dia que eu gosto de um floralzinho mais leve, de um cheirinho de princesa, sabe? Nesses dias, eu sempre opto por esses perfumes. E eu tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. Que tem essa mesma vibe. Esse aqui da TB Cosméticos é maravilhoso. Gosto bastante mesmo. Sabe o que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês? As águas de lençóis que a TB Cosméticos tem e eu também tô usando. Eu não peguei, mas essa semana eu usei aquele de cheirinho de sabonete pompom. Gente, água de lençol pra mim é fundamental. Eu adoro um cheirinho gostoso na hora que eu deito. E a TB Cosméticos faz essa água de lençol que você espirra antes na cama e fica com aquele cheirinho bem levinho, sabe? Bem suave pra você dormir. Tem vários aromas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei num vídeo de recebidos. Mas eu acho que eu vou começar a mostrar agora e em usados da semana também. Porque eu acabo mostrando um pouco. Essa semana eu também usei esse aqui da May Cosméticos, que é o Amor Amore. Eu fiquei encantada com esse perfume logo na hora que eu senti. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões de novos da May Cosméticos que eu vou postar. Vai estar no ar amanhã. E esse aqui foi o que eu escolhi pra usar na hora, assim. Eu tava gravando pra sair pro médico. E eu falei, não, eu vou escolher um desses aqui pra usar. E vou aplicar ao vivo. Gente, ao vivo, ao vivo, né? Enfim. Gente, o que que acontece? Esse perfume aqui é muito, muito parecido com o Amor Amor da Cacharel. Muito mesmo. Ele é um perfume de bolsa de 17ml. Mas não se engane, isso aqui não precisa de muitas borrifadas. A May Cosméticos, assim, eu tinha também muito preconceito com essa marca. Até conhecer e ver que sim, as fragrâncias são muito boas. Tá bom? Até agora que eu experimentei. Bom, no vídeo vocês vão ver melhor. Eu sempre falo as que eu acho que mais se parecem, as que não se parecem tanto e por que não se parecem. Essa aqui eu achei muito parecida com o Amor Amor de Cacharel. Muito mesmo. E usei e adorei. Amanhã vai pro ar o vídeo pra vocês darem uma olhada nos que eu recebi. E aí, gente, usei dois perfumes deliciosos, muito nessa vibe de floral, finesse. Muito chiques, muito delicados e ao mesmo tempo. Uma delícia. E eu preciso mostrar pra vocês. Mas com eles eu usei o hidratante desse aqui, do Raquel Apolônio, da Jequiti. O eu. Eu comprei esse hidratante no site deles por um preço bem bacana na época. E assim, eu tô gostando, viu? Tô gostando bastante dos produtos da Jequiti. Fiz umas comprinhas online. Tô esperando chegar pra mostrar pra vocês. Quero conhecer mais os produtos da Jequiti aí. Eu usei tanto com este perfume aqui, que foi o Dona, da Anna Rickman. Gente, esse perfume, ele é delicioso. E quando eu falo pra vocês que a gente precisa usar várias vezes um perfume pra saber como é que ele funciona na pele, como ele vai se comportando, é isso. Depois de usar várias vezes, eu consegui perceber que ele tem uma pegada muito grande do 212Vip Rosé, da Carolina Herrera. Apesar de não ser um contratipo, não ser igual, mas ele vai na vibe. Ele tem um moranguinho, ele tem como se fosse um champanhe borbulhante aqui. E ele é um floral delicioso. Então, assim, ele tem um preço muito bacana. Já tá lá no site da Guia Uniche. Nós temos cupom de desconto, que é o Lidia. Se vocês tiverem interesse em comprar lá. Esse perfume aqui, eu indico super. E outro, gente, muito baratinho. Muito baratinho. Que depois eu fui ver que não era contratipo nada do Burberry Body. Apesar de ter o frasco parecido. É do Hugo Boss. Agora eu não vou lembrar, mas o Hugo Boss... For Her. Alguma coisa for her. Esse aqui é o Sweet Woman. Eu até postei esses dias no meu Instagram falando sobre ele. Gente, que perfume delicioso. E olha que eu usei ele no dia que eu tava com enxaqueca também. Que essa semana eu tive uma enxaqueca muito forte por causa da TPM. Ai, gente, ele é muito delicioso. Ele é um floral. Aqui tá escrito Sweet Woman. E é mesmo isso, sabe? É cheiro de mulher doce. É cheiro de princesinha. La Rive tem um preço maravilhoso. Esse aqui, se não me engano, ele tá na faixa de R$52, R$53. E com o nosso cupom de desconto, que é o Lidia, sai mais barato ainda. Mas assim, olha o tanto que eu usei desse perfume. Pra vocês terem noção. Eu usei demais. É um perfume que você que tem enxaqueca, dor de cabeça, não vai precisar se preocupar. É um floral bem levinho e tem sim um adocicadinho. Mas é um adocicadinho... Nossa, que delícia. Nada gurmão, sabe? Ai, eu adorei, adorei, adorei muito. Foi um dos perfumes que mais me encantou, assim, nos últimos tempos que eu tenha conhecido. Tá bom? Então, foram esses os perfumes que usei essa semana. Eu deixo tudo que eu tenho de informação aqui. Se eu tenho cupom de desconto, se eu não tenho aqui no box de informações. TIE, box de informações, tudo box de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, o esmalte que eu tô usando, ele tá até bem mal feito, tá aqui na mão. É o Renda, tá bom? Eu só passei pra não ficar sem nada mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Uma ótima semana pra vocês. Que vocês consigam aí completar, começar a semana e completar a semana com muito amor e carinho. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.